Item 17, processo 48.539.01.2012.91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para consolidação de proposta de aprimoramento da metodologia de garantias para liquidação financeira do mercado de curto prazo no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Julio Coelho. Mediante a nota técnica 87 de 2012, a CEM recomendou a abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios à proposta de aprimoramento da metodologia de aporte de garantias para liquidação financeira do mercado de curto prazo no âmbito da CCE. É o relatório. Vai ter apresentação técnica. Bom dia. Bom, essa proposta e essa necessidade de aprimoramento do aporte da garantia financeira decorre do monitoramento de mercado feito tanto pela CCE como pela ANEL, que mostrou que a metodologia atual não atende ainda a todos os objetivos de garantir a segurança das liquidações do mercado. Fazendo um breve histórico, em 2001, a ANEL emitiu uma resolução, um 61, que fazia a primeira metodologia de garantia financeira que previa uma constituição de um fundo de reserva. Isso aí não foi totalmente efetivado. em 2006, foi estabelecida uma metodologia em que o aporte de garantia financeira era feita com base nas últimas três posições devedoras de um histórico de 24 meses. Ou seja, olhava-se para trás e ele aportava garantia financeira. Isso ficou claramente demonstrado no início de 2008, que isso não cobria nada, não dava garantia nenhuma ao mercado. E aí, em 2008, foi feita a metodologia atualmente vigente, que prevê aí um aporte de garantia para seis meses, o mês já contabilizado, o mês em curso em contabilização e os quatro meses seguintes. Então, o diagnóstico aqui feito do sistema atual, mostra que essa atual forma de aporte não garante o mercado dos efeitos de mau comportamento de alguns agentes. Então, o agente não aporta garantia financeira e continua operando, ele tem penalidade, mas ele continua operando. elas são calculadas em uma determinada data base e depois dessa data, ele, você aporta a garantia financeira basicamente para o, como falei, para os meses ali que são vistos naquele momento e aí em seguida ele já pode registrar novos contratos que ele não cobre a exposição dele. Então, esse problema só é verificado o expost. E, na maior parte dos casos, o não aporte a ensinar de implência são justamente, ocorrem dos agentes que não aportam garantia financeira. Os contratos, então, desses agentes inadimplentes permanecem lá até que eles sejam desligados, porque hoje em dia ainda é um processo demorado, e esses débitos são liquidados, divididos por todos no mercado, que é o chamado mecanismo do loss sharing. Hoje em dia, portanto, a garantia financeira é um mero pré-pagamento. E nós vamos ver a seguir, num quadro aqui preparado pela CCE, que a garantia financeira excede em até quatro vezes a liquidação mensal. Eu vou botar o quadro todo logo de uma vez. Essa linha vermelha, então, é a garantia calculada, a linha verde é a garantia constituída, e abaixo, naquelas barras, mostra-se a liquidação no mercado de curto prazo, sendo que azul é o contabilizado e pago, e aquele marrom é o contabilizado e não pago. Ou seja, a gente verifica que em alguns meses, por exemplo, em setembro de 2010, que foi o mês, acho que maior, por uma contabilização de uns R$ 650 mil, nós tínhamos R$ 2,8 milhões de aportes de garantia. Só que grande parte delas, ela é não executável, é executável essa linha amarela. Então, a gente vê que é um mecanismo que impõe bastante custo aos agentes e não tenha a eficácia necessária. A proposta conceitual, então, prevê que cada agente da CCE deva ter por trás uma instituição financeira que vai garantir as operações dela. E essa instituição financeira vai estar baseada num limite operacional, que vai ser calculado conforme as regras a serem estabelecidas. Então, caso o limite operacional do agente seja ultrapassado, vai poder ser feito a suspensão do registro desses contratos. Então, de um lado, a gente está agregando o mercado financeiro, vamos dizer aí, como garantidor de parte das operações, e está dando uma responsabilidade aos compradores de também comprarem, tentarem comprar melhor. Então, a proposta conceitual, basicamente, é essa. Tem uma série de medidas preventivas, monitoramento, que de certa forma já é feito. Uma instituição financeira, essa conta garantidora seria uma terceira etapa que a gente está prevendo, para essa, estritamente, para eliminar o loss sharing. As premissas gerais, então, o risco da inadimplência vai ser avaliado por uma instituição financeira, que ela possui expertise para isso. É compartilhado com o comprador o risco da inadimplência, ou seja, os contratos bilaterais terão eficácia para a contabilização apenas se eles tiverem respaldo de ou garantia física, ou contrato, ou garantia financeira. Vai se criar um limite operacional de cada agência, que isso é uma tarefa que nós teremos que colocar na regra, e dentro desse limite operacional é como se fosse um cheque especial que a instituição financeira dá para a gente. Dessa forma, a operação dele fica limitada a esse limite operacional, se ele não aportar os contratos ou a garantia física. As premissas desse limite operacional, então, é que ele não é divulgado a todos os agentes, só ele que sabe, ele vai ser calculado com base em regulamento estabelecido pela ANEL, ele terá uma validade de 12 meses, podendo ser aumentado a qualquer momento, se o agente quiser, ou por determinação que deve estar prevista no regulamento em decorrência da operação dele. Esse limite deve ser, caso deseje-se não renovar, ou na época de renovação, pelo menos com três meses de antecedência, e se os bancos acharem que tem que eliminar, não dar mais o limite, ou reduzir o limite de agente, ele tem que avisar a CCE com três meses de antecedência, e o banco fica responsável por três liquidações, a partir dali. Para suspensão, as premissas para suspensão do registro, então, cada exposição estimada do agente seja superior ao limite operacional, esse contrato não é registrado, ele fica dentro do limite operacional. Essa suspensão não é cancelando o contrato, que é das partes, mas não vai ser considerado para fins de contabilização. A eventual suspensão de algum registro vai ser o último contrato que foi registrado, é o primeiro a sair. Esses contratos não são considerados, então, para fim de apuração de lastro, porque os contratos suspensos estão submetidos às mesmas penalidades hoje em dia. Por fim, o aprimoramento final dessa metodologia seria a constituição de uma conta garantidora, que seria uma espécie de fundo para evitar que ainda as eventuais inadimplências no mercado remanescentes, elas não sejam rateadas entre todos os agentes. Acho que basicamente é isso. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei nº 94.27.96. Destaca assim que o estudo tendente ao aprimoramento da metodologia de aporte de garantias para liquidação financeira do mercado de curto prazo decorreu de proposta conceitual formulada pela CCE de alteração dos procedimentos de comercialização em vigor. identificou a CCE e corroborou a CEM que atualmente a metodologia de cálculo de garantias financeiras possui as seguintes imperfeições. Na apresentação do Dr. Frederico já ouve a abordagem dessas imperfeições. Eu vou destacar aqui somente a quarta listada, que é a seguinte. Na maior parte dos casos, as inadimplências são provocadas por agentes que não aportam garantias. Ou seja, nesses casos o mecanismo não é robusto para mitigar os efeitos da inadimplência no mercado de curto prazo. Isso revela o seguinte. O agente que não aporta garantia depois é inadimplente. Então a garantia hoje, ela serve para... Ela acaba sendo apenas um custo para o agente que é adimplente. Então o agente que é adimplente tem um custo adicional de operação. E para além disso, depois ele ainda vai para o loss sharing e tem outra perna. Outra perna. Porque ele tem que arcar com a inadimplência daquele que não aportou a garantia financeira. Então hoje ela gera custo desnecessário para agentes que não oferecem risco ao sistema. Gera custo e não garante. Exatamente. Gera custo e não garante. É exatamente esse o ponto. Então a gente tem que... Está mais do que clara a necessidade de nós atuarmos para reverter esse cenário. Nessa perspectiva, a CCI propõe que cada agente deveria apresentar uma instituição financeira para garantir suas operações até um limite operacional. Em cada liquidação mensal, competiria as instituições transferir os recursos equivalentes aos valores devidos pelos agentes para suas contas no banco liquidante limitados ao limite operacional de cada agente. Assim, conforme sintetiza a CEM, caso o limite operacional seja ultrapassado pelo agente, a CCI poderá suspender o registro de contratos de vendas já efetuados no mês a ser contabilizado que ultrapassem o estado do limite e não permitir o registro de novos contratos até que o limite operacional seja adequado a um novo patamar de exposição, sem prejuízo da abertura de processos de desligamento do agente. Para a consecução dessa metodologia, a CCI e a CEM propõem a implementação em três etapas. Na primeira etapa, seria implantada a sistemática de suspensão da eficácia de registro de contratos, a qual ocorreria diante da constatação, feita a cada contabilização, de possível exposição ao mercado de curto prazo de agentes inadimplentes quanto ao aporte de garantias financeiras. Então, nessa primeira etapa, a gente mantém a sistemática atual de aporte e caso o agente não aporte a garantia, a gente pode, passaria a suspender o contrato de maneira a evitar que haja depois a contabilização desse contrato sem a correspondente liquidação. Gerando uma energia imprensa para a qual não haveria garantia a restaurar a condição de crédito. Nesse cenário, a suspensão ocorreria em virtude, em montante, que seja suficiente para que a exposição seja igual a zero, ou seja, os registros de venda de energia serem contabilizados deverão ser em montante igual ao seu lastro físico. Na segunda etapa, a ser definida o limite operacional de cada agente apresentada à instituição financeira garantidora da liquidação das operações do agente e possibilitado o cancelamento da validação do registro de um contrato por parte do comprador no exato montante não garantido pelo limite operacional do vendedor. Isso pensa a eficácia dos registros dos contratos de venda de energia que ultrapassem o referido limite operacional. E com isso a gente bilateraliza o problema. O comprador passa a ser responsável pela boa escolha do seu vendedor. Se o vendedor incorrer nesse tipo de falha, o contrato é suspenso e aí o comprador fica exposto. Então isso vai exigir uma maior cautela e uma maior prudência por parte também dos compradores. Recomendo ainda assim que seja debatida em audiência pública a possibilidade de implementação da terceira etapa da metodologia, qual seja a constituição de uma conta garantidora para cobrir eventuais inadimplências no curto prazo. Acontece que custearia eventuais perdas não consideradas em cargos a pagar e outras parcelas que só são apuradas de fato na contabilização. E essa conta garantidora então eliminaria o loss sharing, que é o rateio da inadimplência hoje existente. Aqui, senhores atores, antes de passar o voto, além de abrir audiência, eu estou fazendo uma determinação da CCE em razão do seguinte. Como hoje não existe a figura da suspensão de registro de contrato, tem acontecido operações atípicas no mercado em que um determinado agente, uma situação hipotética, mas que ocorreu. O agente A vende energia para os agentes B e C, que por sua vez revendem essa energia. B e C tem lastro, que foi dado pelo agente A. O agente A, no entanto, não tem lastro nenhum. Isso é uma fraude. E a CCE identificou nas contabilizações pretéritas situações dessa natureza. Isso leva a uma criação de dinheiro, porque os agentes B e C compraram uma energia, certamente por preço abaixo do valor de mercado. Dinheiro, criação de energia. Isso, também. Uma energia fictícia e, por consequência, dinheiro de verdade. Isso é caso até de polícia. Então, o receio que, no momento de abrir essa audiência, o receio que eu tenho é o seguinte. Tem data marcada para isso acabar. Quando nós passarmos a implementar a suspensão de registro de contrato que não tem garantia atrelada. Como tem data marcada para acabar, eu temo que, nesse espaço, alguns agentes aproveitem para fabricar dinheiro que depois não mais conseguirão. Então, tem uma determinação para que você vigie isso atentamente nesse período. E, caso identifique um problema desse, nos informe para que a gente estabeleça a suspensão excepcional. Que, embora não tenha a figura da suspensão hoje nos procedimentos de comercialização, uma fraude não pode gerar efeitos. Então, a gente tem que atuar aí preventivamente. E, em alguns casos, a gente acha que a gente vai ter que encaminhar, inclusive, para autoridades criminais para apurarem esse tipo de prática no mercado. Que tem acontecido, e acho que a nossa resposta não deve ser tímida. Porque o que tem acontecido é a prática de crime com lesão aos agentes credores, que depois tem que arcar com essa inadimplência no loss sharing. Então, passo ao voto. Disposto, se considerando que consta o processo em tela, voto para abrir a audiência pública no período de 17 de setembro a 19 de outubro de 2012. Concessão presencial em 8 de outubro de 2012. Com vistas a colher subsídios à proposta de aprimoramento da metodologia de aporte de garantias para liquidação financeira no mercado de curto prazo no âmbito da CCE. Determinar a CCE que, até o início da vigência da norma que determinará a suspensão de registro de contrato sem correspondente garantia, reforce o monitoramento das operações praticadas no mercado e, caso identifique operações atípicas, informe prontamente a ANEL para avaliação da possibilidade de suspensão cautelar de operações suspeitas e tomada das medidas cabíveis, como aplicação de punições e encaminhamento a autoridades criminais. É o voto. Ok, discussão? Acho que essa ação preventiva aí, acho que é boa isso aí, porque realmente tem umas comunicações que a CCE já fez, a gente, dessas operações, que deixa bastante preocupado, né, tem que ter uma ação mais preventiva mesmo, para não ter que ficar cobrindo isso depois, né. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, decidiu abrir audiência pública entre 17 de setembro e 19 de outubro de 2012, com sessão presencial em 8 de outubro, com vista a colher subsídios e a proposta de aprimoramento da metodologia de apostas e garantias para a liquidação financeira no mercado de curto prazo no ano da CCE. Determina a CCE que, no início da vigência da norma, determinará a suspensão do registro de contrato sem correspondente garantia, reforça o monitoramento das operações praticadas no mercado e caso edifique operações atípicas, informe prontamente a anel para avaliação das possibilidades de suspensão cautelar das operações suspeitas e tomada de medidas cabíveis com a aplicação de punições e encaminhamento de autoridades criminais.